Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Depois de muito tempo sumida, eu voltei aqui no canal pra falar pra vocês sobre um assunto muito polêmico, né, pra quem tem loja, que é as tão famosas encomendas. Sim, gente, eu tomei uma decisão que eu não vou mais trabalhar por encomendas. Por quê? Porque é muito complicado. Que nem assim, ó, já aconteceu comigo, pra quem não sabe, antes eu era sacoleira, né, o maquiliente encomendou um vestido pra formatura, era um vestido bem ousado, bem diferente. Gente, se eu contar pra vocês que esse vestido tá até hoje aqui na minha loja, isso que já faz em torno de 10 meses que eu tenho a loja física. E eu nem lembro o quanto tempo já faz que eu tinha ele em casa antes de eu abrir a loja, assim, gente. Ele não saiu. Não saiu por quê? Porque ele é uma peça totalmente diferente do público-alvo aqui da loja. O pessoal gosta de peças delicadas, de peças mais basiquinhas, e ele é um vestido muito ousado, muito diferente mesmo. Não é qualquer pessoa que vai gostar, né? Então, por esse motivo, gente, fora outras coisas, que nem às vezes as pessoas, elas veem, né, as fotos nas modelos com aquele corpão, como eu já falei pra vocês no vídeo anterior, e elas acham que elas vestindo aquela roupa, seja blusa, vestido que for, vai ficar igual a modelo. Mas não, gente, cada pessoa é única, cada pessoa tem um corpo diferente. Gente, não adianta querer se espelhar naquela foto e achar que vestindo vai ficar igual. E assim é também a questão do tecido. Às vezes as pessoas, olha, acham que é um tecido, chega, não é. Ou às vezes elas colocam no corpo, não fica legal, elas acabam não comprando. E eu vou dizer pra vocês assim, ó, quem tem loja física, gente, não vale a pena trabalhar assim por encomenda. E sem falar também, né, gente, no trabalhão que dá pra achar aquela peça que a cliente quer. Às vezes a gente perde um tempão perguntando pros fornecedores se eles têm aquele modelo desejado, né? E aí tu encomenda, tem também o pedido mínimo. Uns é 6, outros é 10, outros é 15 peças, né? E aí às vezes tu faz um pedido grande por causa de uma peça que tá encomendada, e quando chega a cliente não quer. Então assim, ó, muitas vezes a gente acaba deixando de investir esse dinheiro em peças certeiras que tu tem certeza que tu ia vender na tua loja, pra investir em peças encomendadas pra ajudar aquela cliente, mas no final ela acaba não gostando. Então assim, ó, a partir de hoje eu não vou mais trabalhar por encomenda. Esse mês até eu peguei algumas encomendas, encomendas de biquíni também, só que gente, assim ó, vou falar pra vocês que na maior parte não vale a pena, pra mim, principalmente pela questão do pedido mínimo, tá? Então, gente, por hoje é isso. Eu peço pra vocês deixar um like aí no vídeo, se inscrever no canal, deixem aí nos comentários como que vocês fazem na loja de vocês. Vocês trabalham com encomendas ou não? Vocês acham que vale a pena ou não, né? Se vocês já passaram por alguma situação igual essas que eu citei aqui pra vocês, tá? Por hoje é isso, então, gente, na semana que vem vai ter mais um vídeo bem legal pra vocês. Um super beijo e tchau!